Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me senti Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso Esquecer Nosso mundo Meu viver Foi tão grande A erro Não posso viver Longe de vocês Não posso ficar Sem tudo Eu quero dizer Eu não só Você Jesus Te encontrar Me mostrou Me mostrou Nova direção Seu amor Fez mudar Tudo em mim Tudo em mim Meu coração Transformado É tão bom Eu não Eu não posso Estacar Eu não posso Não sei viver Sem vocês Jesus Jesus Eu não posso Eu não posso Viver Longe de vocês Eu não posso Ficar Sem tudo Uma luz Eu quero dizer Que eu não sou Vocês Jesus Eu quero dizer Que eu não sou Vocês Jesus Eu perguntei Para você Deus Tirебoeuvir Obrigado.